Agora o esporte. A Federação Maranhense de Futebol divulgou o regulamento do estadual. Imprensa, dirigentes e representantes dos oito clubes que participarão da Série A do Campeonato Maranhense estavam presentes no auditório do Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão para receberem a cópia do regulamento definitivo da competição. Na ocasião, dúvidas foram esclarecidas, a exemplo da divisão de renda, das multas que poderão ser impostas por atraso salarial dos clubes e ao limite de inscrições dos atletas. 35 jogadores relativamente é suficiente, se houver uma quantidade de lesões maiores pode vir a prejudicar realmente, mas deve ter alguma situação que se pode reverter essa situação, mas em princípio está dentro do normal. A proibição de inversão de mando de campo, presente também no regulamento da CBF, obriga os times do interior a arrumarem os estádios para melhor receberem as delegações visitantes. O estado é uma preocupação, porque nós temos algumas pendências lá dos laudos, mas nós estamos buscando, a prefeitura está se providenciando esses laudos, eu acredito que ao início da competição o estado está pronto para receber todo o público naquela cidade de Bacabal. A publicação do regulamento definitivo é para evitar possíveis judicializações no campeonato, que neste ano será menor devido à Copa do Mundo 2018. Inicia no dia 20 de janeiro com Imperatriz e Motoclube lá no município de Imperatriz, e está previsto para terminar 8 de abril. Nós fizemos critérios objetivos, fizemos 23 notas explicativas da tabela, fizemos uma tabela de quilometragem percorrida, todas as equipes estão percorrendo quilometragens semelhantes, e fazendo praticamente a mesma quantidade de jogos como visitante. Então isso foi tudo para equilibrar o campeonato. Obrigado. Obrigado.